Agradecer ao amigo, mais uma vez, que esteja estudando esta casa, como é o caso que nos evidenciávamos, é a casa da cultura também, uma casa da cultura, a cultura das palavras-vivas, e é um prazer perceber-vos, perceber o amigo, mais uma vez, na Universidade Municipal de Estúbola, obrigada, veio apresentar o seu livro, Armazém do Retém, de prosa e verso, com a Alice, dizer uns versos junto a ele, não sei, é convosco, muito obrigada, mais uma vez, e com o que sempre, está bem? Ao filiar este livro, e enquanto leitora cusca e curiosa, verifiquei que este livro se podia dividir em três eixos distintos, todos eles ligados com o fio condutor, que são o título, o conteúdo e a carga. O fio condutor que os liga, são, porque fiquei com a sensação, quando comecei a ler este livro, com mais, depois de uma primeira abordagem, e depois com mais atenção, com mais ou outra perspetiva, de que estava a abrir um baú de memórias, estava a acontecer uma arca, de onde, do pó, do tempo e das memórias, surgiam postais e postados, com a evocação de amigos, com a evocação de lugares, de momentos, de situações, sempre analisadas, com o olhar crítico e o olhar analítico do filósofo sobre os comportamentos sociais, a infernalidade da vida, a passagem do tempo, a recordação de amigos, de poetas, de escritores, que se cruzaram com o autor, na sua estadia em Setúbal, e que de alguma forma marcaram a sua presença, marcaram a sua passagem, e que ele quis aqui recordar. É um livro que tem permanentemente, quer nos textos escritos em prosa, quer em verso, quer numa última parte curiosíssima, que são os textos partilhados, que ele depois já nos vai explicar, isso bem explicadinho, é um livro que nos fala sobre sentimentos, sobre os sentimentos que, de alguma maneira, também perturbam o autor. os medos, a ilusão do inferno, a infernidade da vida, as novas formas de comunicação, o ciclo de gerações, que esta geração está a perceber, se está a confrontar, com um novo estilo de linguagem, uma nova forma de contactar e de comunicar, que depois se plasma na última parte deste livro, como vão verificar. É difícil para mim, só posso falar enquanto leitora curiosa, destas coisas, é difícil para mim ir mais além do que isto. O fio condutor que une estas, quer a capa, quer o conteúdo, quer o título, o título, é, tem a ver com a partilha, e já vão perceber porquê, tem a ver com a memória, do autor, sobre factos passados, que ele recorda com ternura, com saudade, e onde está sempre presente com amor. O título é curioso, porque nos reporta Armazém de Retém. Eu quando li este título, este título tirou-me para um passado distante do passado, um passado ainda próximo, mas distante, um bocadinho distante, em que os armazéns de Retém eram considerados um dos espaços onde as empresas guardavam os restos das coleções, os estoques das mercadorias, onde ficavam esquecidas, muitas vezes, peças que já não se vendiam, coisas que saíam de moda, portanto, eram aqueles armazéns que iam amontoando coisas e de onde, por vezes, saíam pequenas pernas, bem procuradas, no meio daquele pó e do esquecimento, saíam preciosidades que, com o passar das gerações e com o eterno ciclo de retorno, o eterno ciclo das gerações que o professor Aline Moda tão bem comenta nestes seus textos que a seguir vamos ler, pequenas pérolas que faziam toda a diferença. E é isto que me ficou, a ideia com que eu fiquei, de que ele cria um baú em casa, uma arca de recordações, de amigos, de situações que documentam o seu olhar filosófico, porque o filósofo está sempre presente em todos estes textos, do primeiro ao último, que documentam a sua visão analítica, crítica, a consciência do momento, a consciência da inferioridade da vida, da nossa passagem tão rápida através do tempo em que, quando nos julgamos estar no auge das nossas capacidades, de repente olhamos para o lado e encontramos um ramo, uma série de ramos mortos por o chão, que é aquilo que, mais tarde, ou mais cedo, nos irá acontecer. Nada disto tem a ver com esquecimento, porque neste livro o professor Arlindo Mota traz à tona d'água tudo aquilo que o afetou, tudo aquilo que ele considerou importante, é por isso que este livro fala tanto sobre ele, mais do que aquilo que ele talvez pense. Em relação ao conteúdo, nós vamos encontrar aqui três partes distintas. Uma primeira parte, o texto de prosa, que são autênticas pernas, pequeninos textos que falam exatamente sobre isto. Penso eu que era isto e ele depois vai-me bater e vai-me, vai-se a zangar comigo, mas eu não me conto. Se não for assim, ele depois retificará, porque ele vai ter que falar à gente e vai ter que nos explicar como é que é isto. Pequenos textos onde são observações, são quase que instantâneos fotográficos de situações que ele aproveitou e depois analisou. É por isso que isto parece um álbum de fotografias. Em relação à parte foética, mantém o mesmo olhar, a mesma análise social, a mesma análise crítica sobre as coisas e sobre, sobretudo, sobre a evolução da linguagem. Os novos estilos de linguagem, as novas formas se contactar, as novas gerações confrontadas. Ele deixa uma pergunta no ar. Será que é inevitável perder-se a riqueza da linguagem perante uma linguagem hoje mais codificada, a linguagem dos SRS, a linguagem que se escreve mais com o som das palavras do que com as palavras, o vocabulário cada vez mais reduzido, com o que nós nos deparamos no dia-a-dia dos nossos jovens. Tudo isso ele questiona e sobre tudo isso ele deixa uma pergunta em aberto. A última parte deste livro, do texto, do conteúdo deste livro, é uma parte de partilha de poesia que o professor ali remota-nos para o favor de explicar como é que lá chegou, de nos apresentar os poetas, porque eu quando li este livro fiquei com a sensação que isto era um livro escrito a várias mãos. e havia aqui mais do que um autor. Depois lendo bem e percebendo o que estava a passar e o que estava a ler e ele já nos vai explicar o que é. Portanto, são textos partilhados, são... É uma abordagem diferente. Portanto, é a riqueza também do que é hoje as novas possibilidades da tecnologia da linguagem. Que é quase na hora um escritor que está, por exemplo, no Brasil ao ler um texto publicado aqui em Portugal que pode replicar e pode entrar em contato e partilhar essa enorme riqueza que é a poesia. Depois, há uma outra coisa curiosa que é a capa. Porque este livro tem uma capa sui géneros, uma capa que desperta a atenção por colorido, mas que também tem uma história. O professor Alim, peço-lhe imensa desculpa se não consegui ir ao encontro daquilo que estava a começar ou que tinha programado e agora gostasse que nos falasse como é que concebeu este livro. É um livro... É um livro... que é o poeta que está aqui presente. Eu disse que tinha sempre alguns textos ou poemas ou alguma prosa e o que não armas ainda retém não era a altura de comunicar ou porque não fazia sentido e então o tal armas ainda retém que num dia em que tive um evento importante em Lisboa, provavelmente os grandes eventos para mal dos vossos pecados são funerais. Era um grande funeral, uma grande figura pública e, dexta-te lá vai, mas direito ao São João, ao São João e ele que tinha sido religioso hoje em 22 anos, de tudo. Tinha só assim uma capuz, uma capuz, uma capuz, uma opressada que já foi, a figura faleceu quando o tipo falecia, não era por aí, era uma grande figura que se perdia, tudo bem, mas se sentia, é o ciclo. enfim, fui encontrando, eu dirijo para o viado e encontrei armas ainda retém, mas que fez-me lembrar os tempos em que eu passava pelo bairro alto um dia, armas ainda retém, armas ainda retém, Lisboa, o Pão do Barão, enfim, e pensei por os vários dicionários, havia-se um encontro daquilo que eu pretendia, que era, que era um espaço pronto, que ocasse, aquilo que não tinha cabido na lógica dos meus próprios livros, e que enfim, que já ultrapassa mais de dizer em meio, e foi nesse contexto que eu fui, no determinado momento que eu achasse que era um ciclo que seguia acabando, ou, seria a altura, e, porque era um texto que não cabiu neste, não cabiu naquele, pronto, por um mero acaso, a gente tem que ver que naquele momento não deve caber, por um lado, todos os textos são mais novos, e, portanto, foi assim que este pedido começou por aparecer. E apareceu, num contexto, num contexto também pessoal, portanto, foi que tinha que ser rápido o seu próprio lançamento para controlar o meu ciclo, de repente, porque estava condicionado por outros, e como estava condicionado por outros, tinha que ser um espaço muito rápido, e, portanto, muitos de vós nem tinham aí amigos meus, que não puderam ser convidados, porque o ciclo era muito pouco, e foi assim avançado. O livro, Alice, por favor, de descrever quase todo, e, portanto, nós, sobre ele, eu estou com o direito a todas as questões, e vamos tentar não ser muito engraçadores para que o espaço eu possa piorar o que pode. Então, podemos começar a ler a parte, na parte de prosa, dois pequenos textos que demonstram o tal olhar crítico sobre os comportamentos e a análise social que o filósofo está sempre a fazer ao longo deste livro. Temos também aqui, que depois leremos, pequenos diálogos de uma teatralidade impressionante, de uma inocência e de uma simplicidade tocantes, onde, sempre com um fundo de sentimento, de um fundo de sentimento, uma forma subtil de afastar o medo. Mas lá vamos chegar. Este primeiro texto que nós selecionamos, o professor selecionou, é o discurso do método. Ainda se recorda quando o pai lhe ensinaram o método. Foram em Paris, no Museu do Louvre, quando se encontravam naquela fila imensa que dá cor, movimento e justificação à pirâmide. Ele afirmara, quando perguntado, se valia a pena, quando perguntado, se valia a pena à espera para ela olhar para trás e dizer o que via. Muita gente, filas intermináveis de pessoas, mais do que as que estão à nossa frente? Seguramente, respondeu. Então, perante a sua estupefação, afirmou tranquilo. Agora temos, pois. Só adulta começar a perceber o significado daquele estranho método de decisão e do acerto e generalização do princípio. Aliás, muitas vezes, punha-se como observadora junto de paragem de autocavo ou da bilheteira de um concerto. Quem se encontrava em espera olhava repetidamente para trás vendo o tamanho da fila em vez de, como seria natural, olhar em frente para tentar calcular o tempo que faltava. O princípio evidencia, enfim, que a tese aparentemente tão bem elaborada cujo José Gil, o filósofo, estava, no mínimo, incompleta. O que, pelo menos, no que respeita aos portugueses, o que os move, não é apenas a inveja, mas saber que existe ou não alguém atrás deles. e o método é, infelizmente, cada vez mais válido, usado e generalizado. Ora, digam-me lá se isto não é verdade. Quantas vezes a gente diz assim, então, quando estás, mais ou menos, mas olha, onde olho para o lado, vejo 9,5 dúzia pior do que eu. É ou não é? Professor, isto não é uma forma de satisfação simples, uma forma simplificada de nos dar de nos satisfazermos ou uma forma de monitorizar os nossos medos. É só, mas eu vejo o que... Quase que se esqueceram de mim. Estes temos. Já estou reclamando. Tu foste a notícia, eu sei que não querias. Eles me reclamaram insistentemente, dizendo que por este sol, sem ninguém, verter palavras sobre palavras por sobre uma situação que jamais a entenderão. Preocuparam-se pela longa e chamaram-lhe com minha por demorarem tanto tempo em contrato. Bem, verdadeiramente em contrato, pois a mim quase não se referiram e sem grande alarido nem surpresa. Eles querem lá saber dos anos, de vivermos juntos, dos caminhos trocávamos, da atenção que Portugalizávamos constantemente nos mais pequenos géneros. Nunca tive grandes sonhos, nem tu podias tê-los. Tínhamos um ao outro, passeámos as ruas daquelas horas em que ainda estavam rodadas. Até o dia, em que com mais vivacidade do que era habitual, me chamaste para o sopar e me afagaste eternamente e perguntaste se me recordava de quando e como nos havíamos conhecido. E sem tais a ocasião de responder, prosseguiste-me interromptamente, como se quisesses fazer um justo contas contigo própria, mas sempre naquele tom meio que sempre usaste. Depois calaste-te. Eu pensei que era o cochilar do costume de um corpo fatigado em frente da televisão. afaguei-te à minha maneira de mancim demoradamente. Tu mantinhas-te no teu som tranquilo. Sim, depois percebi que desta vez era diferente. O teu novo lugar diminuí-lhe até cessado por completo. A quentura do teu corpo já não era a mesma. Eu sabia o que estava a acontecer. Nada que nós tivéssemos os dois à espera. Algum dia a ter de ser apesar de saber imitável, por momentos não soube o que fazer se não ambeiro-te quase em desespero, pois na verdade nunca estamos inteiramente preparados. Depois, mais calmo, despedi-me com um batido quase inaudível para não derrubar os vizinhos. Enrosquei bem juntinho a ti e chamei o sono que vens empreender em pleno divaneio quando fores buscar ao canil principal e ver assim de uma despedida antecipada, injusta, sem tornura. Sim, foi aí que começámos a nossa vida. Mas tão ou mais terno do que sobre como um humano se tratasse. O mesmo grau de ternura, o mesmo grau de entrega, de amor, o amor está sempre presente na obra deste Senhor. E também está sempre presente o pensar sobre a exigibilidade da vida, sobre como a vida é frágil e às vezes é rápida demais. Como neste texto, fogaz, exigo, lhe disse alguém, refletindo sobre o tempo que alguns dão. Mas não foi crescendo, crescendo, consoante a terra, o humus e as circunstâncias, aquele tronco agora forte, robusto como a mãe. Sou como o espaço, o horizonte, o mundo, rejubilou. E foi rodando, 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 sempre na esperança que antevia, até que subitamente se deteve junto a um montuado de ramos frágeis, inertes, frustrados. aí, caindo de vez em si, decepcionado, humildemente balbuciou. Afinal, não passo de um segundo. É esta infelicidade diáloga diáloga de pai e filho, o Natal e Deus entre cá e lá. Gostei muito do Natal este ano. O quê? Tive muitas prendas. Quem deu? Pai Natal. Eu tenho Jesus. Também. Ora, acreditas em Deus? Por que perguntas? Porque sim. E de repente ficou muito sério. Isso não é importante para ti ainda? Não. Por quê? Porque sim. Responda. Porque sim, não é resposta. Acreditar ou não depende de ti. Não devia entendes? Sim. E quando morrês? Vais para o céu? Não sei. E eu? Tu vais. Ficou calado por instantes. Um sorriso acedolou-lhe o rosto. Por que sorrisos? Então não faça os trabalhos de casa e das férias de Natal. Por quê? Já não tenho medo. Quando tinha a idade que um dia às de vez sovia às manhãs e desesperados eram mais. Falou-se do momento. Mas tudo tem o seu tempo. Mesmo se o tempo mudou como a ladeira de um monte se desgasta a cada instante e comece de santo escalada em que a vida se nos escapa sempre a mais perto do cume ou o princípio do nada. Agora o passado é passado diz flor do deserto e pedra talhada e o tempo desfez mesmo a mais desejada. os dois poemas que vou ler a seguir plasmam de alguma maneira o confronto do autor com as novas gerações as novas formas de comunicação a criança que brinca no jardim súbita visitação a no pôr do sol prefere palavras tão estranhas como nos podem parecer a nós e fala de ciclos como quem começa uma viagem difícil de empreender. Pronto responsável e formal comunicamos através de ciclos não encontramos já na linguagem a maravilhosa e imprevisível gestação de que nos falavam os antigos. A impossibilidade é radical de sair da estrutura que a lógica fatalmente nos assinala? Uma pergunta que fica em aberto professora no entanto o amor já sempre presente na obra do poeta o amor ou a ilusão da verdade o ser e não ser o teu corpo ave cinzenta simulou um voo ao encontro dos deuses mundo dos seres em movimento pendular ser e não ser cintilando ao retornar pela última vez o corpo brotou manancial de água fresca sobre delicado tapete de plátanos em flor sem cuidar de saber se ao partir voltaria eclipse ou expressão circular de geometria o corpo ave cinzenta aninhou-me uma última vez no meu colo e ali ficou delicada serena forma depois despertou tão naturalmente naquele dia que deixou a ilusão de ser eterno e não seria terminado esta parte do conteúdo deste livro entramos na parte final que me suscitou uma grande curiosidade na medida em que encontrei poemas escritos por poetas que não são autor do livro depois conversámos e de uma leitura e de uma explicação que aliás vem que aliás vem numa das páginas percebi que este este capítulo do livro é uma parte de poesia partilhada partilhada entre o autor e outros autores com quem o professor Arlindo Mota tinha a possibilidade de contactar mas ele vai-nos explicar porque isto é de facto um tema que lhe é querido e ele vai-nos explicar como é que isto é possível como é que isto foi possível durante alguns anos nós foram-se mudando os lugares onde nós que escrevia se habituava a publicar suplemento literário e com o aparecimento da internet apareceram sites especializados em literatura e ao mesmo tempo havia a possibilidade de criar blogs e eu participei que estava naquela altura com a imensa coisa que boa entre 15 mil pessoas que estavam inscritas havia um grupo lá de outras 100 que interagia regularmente uns com os outros ou enviava um poema o outro fazia um comentário ou mandava um outro poema e assim seguia fazendo a nossa amizade uma amizade virtual na maior parte dos casos em alguns dos casos alternou-se na física também eu lembro de ter ido a alguns ciclos fazer apresentações de livros participar em apresentações de livros etc esse site era uma boa maneira enquanto não foi contaminado porque no éter da internet isso é inevitável como vocês a declararam hoje é bem pior mas também aí aconteceu portanto as ervas da linha se espalham-se e tudo fica estragado e em 15 mil devem calcular sempre que os brasileiros apresentavam 80 pessoas e daí nasceram vários poemas porque havia quase claro que a quinta-feira enviados um poema havia comentários mas também algumas vezes apareciam intertextualidades porque uns poemas chamavam a outros e formavam-se pequenos grupos de poemas que tinham a ver com pessoas que estavam nesse lugar e foi assim que aconteceu o que vem a parte final das virtualidades como se desenvém é uma pequena parte do enriquecedor só comentários posso dizer que são centenas de comentários talvez o que eu fiz e que os outros fizeram apreciações etc só por cima de 10 mil o que foi muito interessante e depois como dizia uma coleira que representa que a brasileira naquilo escreve muito bem disse eu tinha tido em circunstâncias pessoais de eu-me obrigar provisoriamente a ausentar-me e ele queria voltar e contatei com ele e com outros colegas e ele disse não voltes isto agora é um cemitério ou seja o teu site tinha-se completamente corrupido eu criei e tinha que ir andando pelo próprio blog e havia aqui o blog tem esta vantagem que nós controlamos quem vai quem vem vamos fazer apesar de mudar algumas amizades não tão despedidas do próprio livro mas muitos desses poemas nem acabaram por nascer dessa maneira foi o que nós expus esta secção para mostrar algumas as virtualidades de utilizar este bem novo excepcional com os seus aspectos negativos e positivos que é o da internet e das fundamentas que é a exposição o professor isto ocorre uma ideia antigamente publicavam-se e é até há bem pouco tempo publicavam-se livros com as cartas que os escritores escreviam entre si às vezes cartas de amizade de colaboração de partilha das obras dos assuntos mais diversos e todos nós temos em casa os livros das cartas de atlanta e tal agora futuramente serão publicados livros de e-mails mas eu admito sim e sobretudo nestes grandes barco sites onde colaboram os medíocres os médios e os bons eu diria que nas hierarquias que cada um bom enfim os pares vão fazendo porque quem é que sabe quem são os bons de futuro a gente já sabe que os muito medíocres não serão os médios também não ter acesso aos e-mails dos poetas e dos escritores vai ser difícil é pior porque os e-mails do mundo porto e do América mas ninguém os consegue apagar ninguém os consegue apagar e há coisas muito interessantes e porque a rapidez a rapidez embora os sites de literatura dificultavam que deixem os documentários com dois e três dias de distância e portanto já estava um tempo para reflexar dentro destes livros tão rápidos que não são mas foi uma experiência absolutamente fascinante e decididamente do próprio blog que manteve o nome do anterior livro meu que era a seda das palavras e que de vez em quando não era muita gente mas aqueles 30 ou 40 eram símbolos e lá deixavam uma pequena nota depois passavam a gente tinha curiosidade de às vezes ir ao blog deles e estes poetas que a professora escolheu para o seu livro são de alguma forma alguns que lhe suscitaram mais mais amizade ou algum tipo de porque é que o selecionou por exemplo quem é esta senhora Núria Carla que lhe ofereceu acho eu que lhe ofereceu este poema que lhe a seguir vou ler pois são dentre os contactos é brasileira é brasileira não o conheço pessoalmente pois não o conheço pessoalmente embora acontecesse por muitos textos que íamos percando mas o que aqui era mais relevante é que o que se escrevia o que nós íamos escrever e essas pessoas eram aquelas pessoas com quem nós encontramos desafinidades afinidades poéticas afinidades na postura afinidades literárias então se me permite eu vou ler de Núria Carla que usa o pseudónimo de Ledal a alma poeta é uma multifacetada ideologia um quinhão de sonhos entre os arbustos o estancar-se a vinho diante dos suplícios a alma poeta que tem luz não a simples que se acende mas a que transmite ao mundo clarividências ardentes na ponderada palavra sem tormentas nas veias assim vejo que nasceu essa alma poeta a que partilha a carinha ensina e revela que o melhor dos sons não está no verso mas no coração e isso não se aprende na escola nem na rua nem nas desditas mas sim na emoção dois poemas do autor que foram replicados portanto na publicação destes poemas pelo autor alguns poetas houve que responderam que replicaram com o mesmo título fazendo poemas sobre o mesmo tema em resposta ao poema inicial é o caso deste poema que teve duas réplicas que o professor nos vai dizer quem são quem é a Setéria e quem é quem é quem é quem é o Domingos não é não é meu primo não é meu primo e tem curiosidade deste poema pela pela natureza das coisas ter ficado claro mas é para bem eu nunca o publiquei é a primeira vez que o publico mas já tinha sido usado anteriormente e designadamente nesse site de literário e curiosamente despertou o interesse de dois poetas do norte deles do ponto Domingos da Volta que aliás é um poeta que é português este senhor é português também a senhora foi filista não é portuguesa e curiosamente é um da poucas tipo é um grande amigo do Manoel Pina toda aquela gente ilustre do norte ele esperou-me nos 60 anos eventualmente foi escrevendo mas era delegado de propaganda médica embora e não tinha-se tanto tempo para poder escrever e revelou-se mais tarde voltou nos 60 anos escrevendo poemas sempre poemas de filiologia dizendo ele que ele era um homem de todo folgazão ele dizia eu sou uma capuzio portanto não contem comigo para fazer um humor o que eu escrevo é o que eu escrevo o que eu sou é o que eu sou e ele não tinha jeito para o outro é um homem muito interessante Domingos Mota vale a pena ler o blog ele tem a mente do blog e há um homem com muito interesse e a Citéria quem é? a Citéria também é uma poetisa de Nortenha vive no Porto agora e também faz parte não era ela estava numa das escritas mas ainda empurrou-la depois conhece-os pessoalmente ou não? conheço o Domingos Mota conheço então o professor vai ler o poema original? deu e depois eu lembrei as réplicas Natal é como se com-se a festa construída em tempo e espaço muita mora a memória persistíssima escrita Natal é como se em cada um de nós surgisse a mão estendida no sentido de dar e receber não as bola secreta e concorrigida ou presente e escrito no dever antes a ternura prosseguida agora de Domingos Mota com o mesmo título Natal é como se não fosse num só dia que se desse pois que todos os dias acontece haver um nascimento pelo menos Natal é como se o outro nunca fosse apenas só mais um e de sumemos de Stélia com o mesmo título é 13 Natal é como se fosse moeda de troca calor de um abraço e perfumasse o espaço com fungos brancos de incenso com ramos verdes de paz e no rosto o toque rubro de um sorriso sem estudo só a luz que o amor faz ainda no campo das réplicas há aqui um poema que não pode escapar que tem por base um seu poema que é Quando Eu Me For Embora e sobre o qual um senhor denominado António Boa Vida Pinheiro escreveu um poema igualmente admirado o professor Arlimpador perdeu o original Num contexto de uma só conflito sabe por ver se acontece nestes meios e técnicos já estava disponível e o texto tem muitas leituras disponível para poder sair estar ficar alongar estava a entregar e por isso e por isso que o pus quando Eu Me For Embora não dizendo nem para o homem nem para o quê Quando Eu Me For Embora levarei comigo a madrugada e o meu pai suas mãos rúdes com que mou regalava com que moldava a golpes incisivos um tronco frágil insubmisso sempre em sentido criticado de Minha Mãe não esqueço da ternura que mandava dispersada por irreconsoada e a manter bem assim que sempre Quando Eu For Embora também não esquecerei os loares que percorri envolta em ti sem precisar de leite assim desci mais tarde pouco mais é lembrar-me daquilo que não fiz mas quando Eu Me For Embora é percorri cada é por não saber cuidar de ti amor verdade na obra do poeta existe sempre a sensação de estar incompleta por mais que se esforce faça ou tente a vida é limitada curta incerta tocar os sentimentos algo ingente com excessiva ambição é sua meta escrever em rima ou não o quanto sente e se uma vez ao lê-lo em nós desperta o sentir de um momento plasmado em algo especial e tão diferente daquilo que é vulgar e consumado algo inesquecível porque é arte se tal for alcançado simplesmente não a mente do poeta quanto parte professor esgotado que está esgotado que está o miolo desta pequena pérola resta-nos uma coisa curiosíssima a capa porque o livro tem capa e a capa tem uma história como tudo na vida tem uma história não há nada que não tenha uma história pequeno ou grande mas tem uma história por trás e o professor vai-nos contar a história desta capa como é que nasceu o que representa o que é no original porque isto é uma fotografia de uma instalação de um trabalho original e também da mensagem que esta capa transmite porque esta capa tem coisas escritas no original professores explique-nos lá bem explicadinho como é que nasceu esta capa esta capa esta capa esta capa são aquelas coisas surpresas que a gente tem abre o meio e encontra lá quem a gente não conhece um texto a dizer assim porque o senhor gostava muito de utilizar um poema seu curto como o senhor costuma escrever poemas curtos porque estou a fazer até semestrado em artes plásticas aqui no Brasil e aí gostaria que ele figurasse nesse projeto que eu estou a fazer para tiverem como uma ideia de qual era o projeto eu cito o jornal da cidade onde isso estava a ocorrer a artista plástica Adriana Hernandes professor de artes visuais da universidade preparou uma exposição dos seus alunos em parceria com o instituto João Simões Lopes Net os estudantes devem elaborar-se criações não tradicionais em torno ao livro como conceito e como objeto e à casa do escritório João Simões Lopes Net em visita ao instituto as ideias apareceram e foram feitas os outros projetos de acordo aos lugares da casa assim a exposição a casa as estantes e os livros com um pouco mais de uma dúzia de surpreendentes trabalhos que foi aberta na quinta a vinte e dois de junho e se prolongou até a quinta de junho um monte de estante luz e sombra o impressivo de livro de janela de Karen Campos foi construído em papel de Paraná craft silofane e lâmpadas de projetor o também da obra adaptada à realidade física da casa também dizia que ser escritor ou encarnador envolve bastante de trabalho na concepção e na convenção pequenos recetivos ante certos livros estes a escrever o jornalista e crítico literário do jornal o livro conforme funções de janela além de ser parte da casa do escritor permite olhar o culto lá fora eliminar o interior trocar e escrever os filhos as várias folhas podiam ser guiadas e lidas sem dificuldade e em cada uma havia mensagens epigramáticas como esta do poeta português a religião quem controla o desejo a emoção ou a trinura a paleta responde o pintor a palavra a talha o poeta juntos distribuem a luz que inunda de couro o planeta depois foi assim que nasceu a Câmara a Câmara nasceu no trabalho de mestrado que foi feito para uma casa de um grande escritor brasileiro que o papá já nos diz muito e que eu tive o prazer está aqui alguém que sempre tem perguntado utilizou várias vezes na sua obra o fotógrafo tanto chegámos não escutámos não escutámos porque este pequeno livro não se esgota assim e quando eu disse que este livro na minha modesta modestíssima opinião de leitora novata destas coisas este livro diz muito sobre a personalidade que bem escreveu sobre a sensibilidade sobre o saber sobre a envolvência mais do que aquilo que o professor possivelmente até poderia imaginar e agora porque o livro não se esgota e é uma pérdula que convém ler e reler um poema mas eu gostava de falar sobre esse poema este poema que não entrou no outro livro a súmula incompleta resume a súmula que eu entendi que cabia dos poema que eu tinha feito que cabia ali e à última hora eu tinha posto fora no diálogo que me tem com com a grave amiga de há tantos anos nossa amiga aliás a igreja a igreja no diálogo que me tornamos se a igreja não entra não não entra é esse que vai com a armazenra de bem mas à última hora estava a pressão foi grande e acabámos promover ainda na súmula incompleta mas porque foi o que ele estava destinado para o azeite de bem nós vamos ver porque o fundo ele pensia a azeite de bem é incontornável não diga mais é incontornável e ele sabe que falta o que faz aquela casa entre sardinheiras abertos e cravinhas onde andaves desjustada na floreira de vidro translúcido e violenta que falta me faz aquela casa onde nada de especial acontecia zumbi de moscas uma cotovia o tilintar dos chocados a ordeia laranjeiras que raramente fluiam que falta que faz aquela casa quando tu dizias amanhã amanhã era hoje e tu sabias só ouvia amanhã em cada dia por isso passavas por isso passavas a noite segredos do coração nas tuas mãos sob a forma de uma broa mas via que me falta me faz aquela casa era o sul e o norte da alegria que falta me faz aquela casa onde quase nada acontecia por isso a Obrigada.